Olha, Lulu, que eu recebi hoje aqui, ó, muito obrigada, viu? Maravilhoso! Só a caixa já era um grande presente, muito linda a caixa também. E a Plô também, e olha que agora eu faço parte do seu mar também. Chegou hoje, viu? E eu quero desejar muitas felicidades pra vocês, tudo de bom. Tô aproveitando aqui do lado do meu marido, tocando uma musiquinha. Essa música é pra vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente. E eu, como eu sou uma pessoa sortuda, né? Olha aqui, ó, tenho tudo que eu ganhei de vocês. E eu desejo que vocês sejam as pessoas mais felizes do mundo. Te amo, Lulu, te amo, meu sobrinho também. E que Deus abençoe vocês grandemente. Tá bom?